Hoje a gente está vendo esse potencial crescer bastante na área residencial com a AGD, mas há o mercado ainda crescer muito na questão do agrobusiness, principalmente na região sul, ou seja, no estado do Rio Grande do Sul e no lado oeste de Santa Catarina e do Paraná, e também tem muito a crescer na área industrial. Uma série de paradigmas tem que ser feito, e a energia na área industrial e na própria área do agrobusiness associada com a questão de baterias vai resolver e atenuar a questão da intermitência. Então essa é a nossa visão para os próximos anos. E além disso, o sul do Brasil, depois dessas intempéries que passou na questão do Rio Grande do Sul, mostrou que tem um potencial muito grande para o sistema de transmissão não foi afetado, ou seja, há segurança energética para os investidores virem para cá. Obrigado. Obrigado. Obrigado.